MÚSICA MÚSICA Hehe, vocês estavam com saudade do Del Reisão Ouro? É, Del Reisão Ouro, 1982 Um sinônimo de conforto, luxo que você tinha na época Era essa nave É, Del Reis Ouro Eu tive a oportunidade de andar no Del Reis desse 0km Inclusive esse daqui tinha até o limpador do farol né cara, que chique Tinha, tinha Isso daqui eu acho que era um acessório pra acender quando era reserva Eu já ouvi algumas teorias que era da reserva Tinha alguns que eram enfeite, tinha alguns que tinha função né Isso aí é Por dentro do interior Bem bonitão, monocromático Monocromático Tem alguns detalhinhos no banco e tal Mas o carro em si tá, tá bem bacana Tem um capacetão ali bonito Já já eu vou filmar ele pra vocês É o Marcelo É o Marcelo né É um super fã É um super fã É um super fã É um super fã Vamos lá Vamos dar uma partida Uma partidinha no bicho Pra ver como que tá o funcionamento Bom, esse carro aqui ele veio uns dias atrás aqui na oficina Eu dei uma ajustadinha pra ele até ele poder trazer pra nós que a gente agendou né É... Tá bem... Tá bem esquisitinho ainda E agora daqui pra frente eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Inclusive a implantação do sistema de desburburador Deixa eu desligar ele aqui Tem algumas alterações aí que... Né... Descaracterizaram um pouco o veículo Mas a... De forma geral ele tá... Muito bem conservado O Marcelo tá no processo de restauração desse veículo aqui Qual o carburador que usa aí chefe? Originalmente é um Weber 450 Mas não é um Weber 450 qualquer Tá? Ele é um Weber 450 totalmente diferente Inclusive tá aqui o carburador original Tá? É... Uma judiação... Eles comeram bastante já hein? É... Aqui infelizmente já era Inclusive tem um Motorcraft Um Motorcraft Tá? Quem fabricava é a... É a... Veca Brás Tá? É... 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 Bem raro esse carburador Que chique Pra você acessar o gicle de marcha lenta Tá? É... 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 Até 1983 Esse seria o motor CR Em 84 foi a... Já começou a linha CHT né? Na realidade o CHT começou entre 83 e 84 E 84 né? Só que o Del Rey foi em 84 que saiu com o motor CHT Tá? Só que daí já com o CHT já vinha com o Weber 460 né? É... O motor CHT já é nativo com o Weber 460 Esse aqui com o Weber 450 É... É... Uma dúvida aqui pessoal... Tem saiu com o H34? O Del Rey? O Del Rey? Não... Somente no Corsel O Corsel saiu na versão LTO com o H34 E no GT também É... Na realidade o Corsel GT com o H34 Eu desconheço Tá? Essa versão Eu creio que 75 saiu 75, 76 Não, não... 74 saiu com o francês se eu não tenho nada Eu particularmente desconheço o H34 saindo com o montador Tá? Pra mim o Corsel GT eu posso estar equivocado Tá? É... Pra mim o Corsel GT ele já saiu com o Solex francês Tá? E teve algumas versões raras como a do Eric Schiroff por exemplo Que saiu com o DFV228 Só que uma versão Sonic Que a gente chama Ele tem o H34 de marcha lenta externo Tá? Ele não é o convencional Tá? Ele tem externo esse H34 de marcha lenta É um carburador mais raro ainda O DFV228 Sonic Tá? É muito difícil Vocês vão ver um carburador desse no meu canal Se vocês procurarem a Corsel GT do Eric Schiroff Que eu fiz lá Lá de Paranavaí Lá de Paranavaí E os mais antiguinhos saíram Se for ver do Corsel Tinha aquele do... Igual do Gordini Que é o 32 PDIS Se eu não tá enganado É essa... Gordini? É... 32 PDIS Eu acho 32 P4 Solex PDIS É... Eu creio que é PDIS Eu não lembro as letras dele ali não Mas é o Chifrudinho É... É... Com as forrinhas assim Sim É... Mas aí já saiu na versão do 1300 Que foi as primeiras que saíram E aqui a gente consegue ver Tem direção hidráulica já Tem... É... Esse carro é completo Ele consta com... Com compressor de ar condicionado Com compressor de ar condicionado Queria que tá desligado também, né? Você entendeu? Vidro, se eu não me engano Foi o primeiro veículo Com vidro elétrico E trava elétrica Trava elétrica Em montador em série E tal E cinto três pinos também, sabia? E três pontas As três pontas, né? Tá... Primeiro veículo E saiu com motodora E esse eu não sei informar se saiu com retrovisor do lado direito ou não Tá? Essa é uma informação que eu não lembro Mas poderia ter saído Porque era um carro de luxo É... Que era de um acessório topzera Os retrovisores do lado direito Normalmente é mais carro de luxo que saia na época O carro popular não saia É... Essa inclusive é uma versão duas portas, né? A maioria Que a gente vê rodando por aí É uma versão quatro portas Que daí também... Saiu também... O 84 já vinha com o câmbio automático Eu creio que com esse motor não saiu o câmbio automático É... Eu não me recordo Eu... Sinceramente não sou um profundo conhecedor de Del Rey O que eu sei foi o que eu vi O que eu presenciei O que eu tive a oportunidade de ver semi novo ou zero Tá? É... Nesse caso da Ford aqui É um somente conhecedor Quem conhece mais que eu é o Virgo Globo Tá? Gosto com o Vox na abriga de tal Ah lá Beleza galera? Bora meter a chave no bichão Brasil Pessoal Lembrei de um... Um kitzinho que a MTE mandou pra gente Olha que bacana Kit de proteção veicular para manutenção Proteção contra graxas, sujeira, resíduos, etc. A ser aplicada aqui Você tem foto pra colocar o volante, no banco No... Na alavanca do freio de mão Alavanca de marchas Vamos dar uma olhadinha ali Aí pessoal, eu desembalei Ele vem embaladinho, ó Olha que bacana Aqui você tem as capinhas Pro volante As alavancas, né De câmbio, freio de mão E do banco Olha que bacana Vamos instalar lá pra ver como foi Bom pessoal, já foi instalado aqui Já coloquei Kitzinho de proteção Olha que bacana, cara Do volante, do banco Casa certinho Alavanca de câmbio Freio de mão E é bacana que esse estofado de tecido, cara Qualquer graxa na roupa É lógico que a gente anda sempre bem limpio, né Higiene em primeiro lugar Porém, é sempre bom Às vezes pra manchar esses bancos, cara Dois palitos Então sempre tem uma proteçãozinha aqui E claro, também a proteção dos paralamas, né Se tá com a calça aqui Às vezes um botão pode riscar pintura Então sempre se policiar E tem uma proteção, né Vamos lá meter a chave no bichão Bom, retirado o carburador A gente consegue Deixa eu diminuir a luz aqui A gente consegue ver bastante cola Bastante cola aqui, ó Tudo resíduo de cola Cola meio papa que tá aqui Tudo colado Vou ter que tirar meio na maciota O negócio tá coladão, ó E é isso Tem umas 15 camadas de junta aí Vou tentar tirar na moral aí pra vocês verem E aqui Temos os dois carburadores Olhando assim visualmente São basicamente o mesmo, né Tem uma diferencinha aqui, né Aqui a gente já consegue Ver algumas diferenças Deixa eu virar de lado aqui Algumas diferenças aqui Essa válvula desafogadora O giclei aqui Da linha convencional, né Esse daqui já era diferente Vamos ver Agulha de mistura também é diferente Conjunto de ácido também É diferente desse modelo Bom, o velho vai explicar certinho pra vocês Esse daqui é um Mekar 450 Já já estamos fazendo autópsia nele Dá pra ver claramente a diferença Da altura das bases, né A grossura dessa E a grossura dessa Depois a gente vai medir com o pá químico Beleza? Vamos continuar, galera Vamos lá, ó Olha como é que tava A junta da base, o baquelite Pura cola Olha que rio de ação Caroços de cola O cara que trocou o carburador É tão porco Tão porco Que não trocou a junta da base Ainda passou cola Carburador novo Carburador da Mekar Foi colocado um carburador Aqui Volkswagen Foi retirado o sistema de afogador Pode ver que no carburador aqui Original tem o sistema de afogador No Volkswagen não tem O cara retirou o sistema Tá? Isso aqui Isso aqui é Vamos dizer Reprovável, né Cara Na realidade esse carburador aqui Era um carburador Com segundo estágio a vácuo Tá até com o doutor de vácuo Do segundo aberto E foi colocado só umas hastes aqui E falaram que era do Del Rey Nada a ver, ó Del Rey nem suplementar na tampa tem Aqui, ó Suplementar Nossa, que bagunça Que tá isso aqui, gente Bom É isso Vamos desmontar o Mekar Vamos desmontar esse aqui E vamos ver E aqui Essa tampa aqui Ela não tem o retorno Olha que beleza Vou ter que ver Se eu faço o retorno nela Chique, 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 né? Já volto Bom Parte de ignição Tá funcionando tudo ok Apesar de algum desgaste Que tem Na tampa também, né? Tampa do distribuidor Tá bem sujinha As velas estão usando o BP5 HS Pode ver que a rosca dela é menor Um pouco de resíduo de carbonização Rotor 215 Tampa 056 Tá tudo desmontado Aqui eu retirei também O reservatório de expansão dele Tá bem sujo Deixa eu abrir ele aqui Pra vocês verem Bem sujo Por dentro Opa Dá pra ver a cor, né? Só da mangueira você já vê O misto de terra e sujeira Que tem aqui dentro Tá um talentinho aqui também E aqui na bancada O que a gente tem de novidade aí? Vamos lá Aqui tá desmontado o carburador Mekar Tá? Aqui pra vocês terem uma ideia O fato de colocar o baquelite zoado Empenou o carburador Eu dei uma desempenada leve aqui Deixei pra vocês verem Foi preso o carburador aqui com alguma Algum pedaço de ferrinho Alguma coisa machucou o carburador Ele empenou pra caramba Tá? Carburador novo Aqui os sistemas Por exemplo Eles são um pouco diferentes Isso aqui é o A válvula desafogadora Do sistema original Foi No caso Removida do carburador Mekar Tá? Isso aqui é uma válvula de afogador Que a gente vai aproveitar Pra colocar Aqui a gente tem A primeira diferença Aqui a gente vê O acesso ao O ciclo de marcha lenta E aqui não tem acesso Olha que interessante Tá? Aqui a gente tem A agulha Interna Aqui a gente tem A agulha externa Tá? Agora o mais legal Desse carburador Cadê os ciclo de marcha lenta, Newton? Vou mostrar pra vocês Os ciclo de marcha lenta É isso aqui, ó Um tamanzinho, cara Não, não é só isso não Esse aqui é o ciclo de marcha lenta Olha que massa Olha como que é diferente O ciclo de marcha lenta Do Passat E do Del Rey Tá? Olha, cara Esse aqui é o ciclo de marcha lenta Então esse carburador aqui Quando pega um cisco Aqui na ponta do ciclo de marcha lenta A gente é obrigado A abrir a tampa do carburador Tá? Pra retirar A... No caso O ciclo de marcha lenta São os dois ciclo de marcha lenta Que tem no carburador Olha isso E aqui é tampado, né? É, aqui é tampado O acesso, tá? Você pode ver que Aqui onde tem esse tampão Olha que unha feia Filma a unha Pra você ver Unha feia, suja Pra caramba A unha de cavalo É... Aqui onde tem esse tampão É o acesso do ciclo de marcha lenta Do Del Rey Que chique Tá? Então esse aqui é um diferencial Pra você que tem um Del Rey É... Com carburador original Você vai ter esse incômodo aqui Que é o ciclo de marcha lenta Nessa posição Totalmente atípica Tá? É uma pena, né? É um ciclo de marcha lenta Que foi herdado O sistema Sem ser com rosca Do DFV446 Tá? É... É uma judiação essa carcaça Uma pena, infelizmente De... De não poder aproveitar Essa carcaça aqui É... Vou aproveitar Alguns componentes da carcaça Gicles principais É... Tubos emocionadores Difusor Eu vou pegar O que tem de melhor Nessa carcaça aqui E vou passar Pra essa carcaça aqui Tá? É uma dúvida Que o pessoal deve ter aí Tem um desempenho melhor Esse original Motorcraft aí Com certeza É... Com esse carburador original Motorcraft Que a vida é o rei desse Fazer 10, 11 na cidade Tranquilo Tanto em performance Quanto em economia É tudo É um carburador Totalmente diferenciado Tá? É... Quem montava ele Não era Weber Era VK Brass Estão aqui Tá? VK Brass Era uma indústria Do começo dos anos 80 Que foi extinta Tá? É... É... Tem alguns modelos É... Fiat Ford De... Que era montado É um carburador Magnífico E eu tô triste Porque não vou ter condição De colocar ele de volta Em funcionamento Porque... Algum cavalo chegou Antes de mim E acabou com o carburador Mua pena né? É uma judiação Eu tô me sentindo assim Nossa... Eu tô me sentindo até mal Com isso aqui Te juro pra você Eu queria muito Que isso aqui funcionasse Mas... Fazer o que? Olha o nível O cara me põe um carburador novo Com... Uma junta de base antiga Cheia de cola Aonde o cara conseguiu Estragar mais né? O carburador Conseguiu... Já empenar um carburador novo Né? E isso aí É o que a gente tem De... De... Meu... Dá até uns negócios ruins Aqui por exemplo Eu vou... Aqui a gente Vai tentar implantar Um sistema de retorno aqui Tá? É... E vamos tentar usar essa tampa original Vamos... Vamos ver se eu consegui Se não consegui Vou ter que largar aquela porcaria Que fizeram ali Muita contragosta também É isso aí Fala galera Tá aqui ó Quebradorzinho Mecar Tá? Tem muita gente que Fala bobagem da marca É... O desafio Um brosol Eu dando esse mesmo banho aqui Ficar com essa... Com esse aspecto Tá? Depois de limpo Aqui a gente tem um Weber Da década de 80 Que já sofreu Tudo que poderia sofrer E a gente tem um Mecar A diferença de material de um pro outro Quase zero Né? Então é isso aí Vai voltar Bom galera Vamos lá ó Tá pronto Vai com a tampa Mecar Com o retorno colocado Tá? A tampa dele infelizmente também não dá mais certo E tá aqui Revisadão Todos os parafusos trocados Kit de reparo trocado Vai ser colocado um baquerite novo também Jogo de juntas Diafragma Tudo bonitão Beleza? O sistema de afogador aqui Eu não vou colocar Que teria que trocar o conjunto de haste Do carburador antigo Pra esse aqui E acaba que não dá o encaixe Depois na haste do segundo Então Sistema de afogador Eu vou deixar o convencional aqui Limitado Tá? E é isso aí O Mirtão vai colocar lá E já já a gente tá de volta Segura o palão Rebaixadão E aí E aí E aí Tiozinho do Gol Pelo amor de Deus E aí Olha mano O cara tem uma cozinha móvel na moto Chacoalhou que chegou a balançar o carburador É O palão de... É duro rebaixado Rebaixado é correndo Agora é o medo Passou, passou Errou Não dá pra correr aqui Ainda mais com os buracos Além de ter buracos ainda tem uns... É, o carro é um baixado Uns louco ainda Entrada de ar na sua erva-freita e ligante Errou Segura mais Segura mais Vizinho Onde Gosto Gosto �